Tudo bem? Eu sou a Fernanda, extensionista rural, trabalho com turismo rural na EMATER e esse é o segundo de uma série de três vídeos que vão tratar sobre o planejamento de turismo rural em face do cenário de crise 2020. No vídeo passado nós passamos algumas orientações gerais que tem a ver com o momento presente de reflexão, de informação, de estudo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dois caminhos possíveis, a retomada e a não retomada do atendimento presencial de visitantes. Pois bem, a partir de agora você acompanha comigo algumas orientações compartilhadas em relação a esses dois caminhos possíveis de serem tomados. Bem, nós paramos exatamente nessa lâmina no vídeo passado em que eu indicava, então, se necessário, fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Eu preciso, eu posso receber turistas agora? E aí, junto com a sua família, sua equipe de trabalho, vocês precisam chegar juntos a essa reflexão. Se vocês ainda não têm essa resposta, então, acompanhem os próximos passos, as próximas orientações em relação aos dois caminhos, não e sim. Nós começamos, então, com o caminho do não. Se você, a sua família, sua equipe de trabalho entendem que não é um momento de retomada dos atendimentos presenciais, a primeira dica é estudar. Esse material colorido que está no canto da tela, na verdade, ele é um cartãozinho animado. A EMATER fez uma série desses cartões orientadores para os trabalhadores do turismo rural. Lembrando que na descrição desse vídeo existe um link, acessando esse link estão não apenas essas lâminas, como outros materiais. vídeos, por exemplo, esse card animado. Ele e vários outros estão ali disponíveis para vocês acessarem. Bem, voltando, então, já que vocês pretendem não retomar o atendimento presencial, a primeira dica é estudar. Buscar cursos online, participação em palestras, fazer rodas de conversa, baixar materiais orientadores de fontes confiáveis que sejam gratuitos. Tem muitas fontes muito boas que estão disponibilizando qualificações online agora. Então, organizem um tempo da rotina para estudar. Em seguida, é importante, então, organizar os dados. O que isso quer dizer? Pegar todos aqueles contatos de turistas que já te visitaram ou que já fizeram algum contato, alguma pergunta para ti por e-mail, por whats, por alguma rede social que você usa, pegar esses contatos e organizar de uma maneira que fique fácil de acessar. Então, colocar numa lista, colocar num caderno, quem tem mais facilidade de mexer no computador, organizar em arquivos de computador. É importantíssimo ter esses dados organizados agora, nesse momento, né? É importante classificar também esses dados, né? Essas pessoas já foram aí em que época do ano? Quanto tempo elas ficaram na sua propriedade ou no seu roteiro? Quanto que elas gastaram? Então, se possível, quanto mais detalhado esse conjunto de dados, melhor. Ele vai te ajudar no próximo passo que a gente vai ver, então, agora. Ah, antes da gente falar sobre esses dados organizados, só mais uma dica. Se você quer acessar alguma qualificação da matéria específica para o turismo rural, no mesmo playlist desses vídeos, existem outros vídeos com temas relacionados ao segmento rural. Então, no cantinho aí dessa lâmina, tem um passo a passo de como acessar esses vídeos, se você tiver alguma dificuldade. Esse card também está contido no link, que está na descrição desse vídeo. Na verdade, esses vídeos, eles iam servir para a gente aplicar aí uma qualificação em alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul, mas, em relação ao nosso atual cenário, obviamente, a qualificação presencial foi cancelada. Então, a gente achou melhor disponibilizar esses vídeos para quem tiver interesse. Então, pode ficar à vontade e espiar os outros vídeos que estão aqui nessa mesma playlist. Agora sim, depois de estudar e organizar os seus dados, o que a gente pode fazer com eles? Bom, se eu já tenho os meus dados organizados, eu sou capaz de fazer contato com as pessoas, certo? Então, faça isso, mantenha contato com o seu cliente, ou de uma maneira mais genérica nas suas redes sociais, ou através de mensagens individuais. Essa imagem que está aparecendo nessa lâmina, também é um card que a Emater fez, mas que é para ser usado pelos trabalhadores do turismo rural. Ou seja, se você agora que está me escutando, tem uma propriedade, trabalha num roteiro turístico, vende artesanato, tem uma agroindústria e recebe visitação, use esse card nas suas redes sociais, mande esse cartãozinho por WhatsApp, por e-mail, publique no seu Instagram, no seu Facebook, mande por Telegram, enfim. Esse é o material que está disponível online, de maneira gratuita, também nesse link, que está aqui na descrição desse vídeo. Então, você pode pegar esses e outros modelos e manter contato com o seu cliente, ou faça o seu próprio formato, aquilo que você achar mais adequado. Mas o importante é não deixar de fazer contato com o seu cliente. Bom, e esse contato, ele precisa ter muita atenção em relação aos textos, né? Sempre antes de publicar, de mandar uma mensagem para alguém, por favor, revisa os textos, dê preferência para textos curtos, diretos, mas que ainda assim expressem algum nível de afetividade com as pessoas que vão ler essa comunicação que você está fazendo. Outra maneira de fazer contato com as pessoas é através de transmissões online, né, das lives. E aqui a gente tem um exemplo da segunda de turismo do Vale do Taquari. O que eles fizeram? Estabeleceram uma rotina, e isso é super importante. Então, toda segunda-feira, a gente sabe que no mesmo canal, nesse caso o Facebook, vai ser feita uma transmissão online. Cada semana tem um tema diferente daquela região. Então, essa é uma forma de conexão muito válida. Mas eu chamo aqui a atenção também para a necessidade do engajamento. Não faça uma transmissão online só por fazer. Tenha um tema, faça uma atividade, aproveita e faz uma promoção. Então, por exemplo, aqui na Rota do Timarrão, a gente tem uma live que já foi feita também pelo Facebook, e que durante essa live foi feita uma receita de mousse de erva mate. Ou seja, tudo a ver com aquela rota, com aquele município que é Venoncio Aires, onde está a Escola do Timarrão. E ainda assim, a gente está fazendo o quê? Entretendo as pessoas que estão nos assistindo. Então, simplesmente fazer uma transmissão por fazer, sem uma atividade, sem um atrativo, acaba que você compete muito com outras transmissões que já existem. Em resumo, sempre dê um propósito para a tua transmissão, e de preferência faça alguma promoção, quem sabe um sorteio, quem sabe distribuir de alguma maneira algum cupom de desconto para um consumo futuro. Essa é uma maneira também de você já garantir alguma movimentação ainda, que é um pouco mais tímida, no futuro. É uma maneira também de você fidelizar os clientes que estão te assistindo na transmissão online. Ainda nesse caminho de não retomar os atendimentos presenciais, mas manter contato com o cliente, eu chamo a atenção também para a importância das imagens. Então, esse conjunto de imagens que está na tela é de uma rota que é assessorada pela Emater, e me chamou a atenção que eles não apenas se preocuparam em ilustrar o produto, como também uma paisagem de fundo, né? Como eles também recebem turistas, o atrativo aqui, além dos produtos, são as paisagens que estão esperando futuramente os clientes, né? E atenção, todos os produtos divulgados estão devidamente acondicionados, embalados e etiquetados. Então, essa é uma dica muito importante. Se durante esse não atendimento presencial, você vai manter contato com seus clientes nas suas redes sociais, postando imagens dos seus produtos, poste apenas imagens daquilo que está devidamente regularizado, dentro da lei vigente. A partir dessa lâmina, eu falo um pouquinho sobre a importância da rotina das postagens, né? Não adianta você postar uma vez a cada um mês, num dia, posta de manhã e no outro de tarde, começa postando na quinta e depois a postar de novo só na terça-feira, ou seja, de maneira aleatória. Esse contato com o seu cliente durante esse período de afastamento presencial precisa ser feito a partir de uma rotina. Então, aqui eu trago um exemplo, não de turismo rural, mas para vocês verem que esse fato da rotina, ele é aplicável a qualquer prestação de serviço turístico, como ele é importante, né? Então, aqui a gente tem o exemplo de um hostel, que ele fica localizado no Uruguai e que eu particularmente sou cliente. Então, eu sigo eles nas redes sociais deles. E o que eu observei? Que a partir do momento que eles pararam de receber turistas, que foi mais ou menos ali no mês de abril, eles começaram a estabelecer uma rotina de postagem de fotos. Então, geralmente, eles postam um bom dia com uma imagem do amanhecer e um boa noite com a imagem do sol se pondo, ou com uma imagem interna ou externa das acomodações que eles oferecem. E aí, o que acontece? A gente inconscientemente começa a se acostumar com essas postagens. Isso também passa a fazer parte da nossa rotina. Nessa segunda imagem aqui, que também é do mesmo hostel, vocês estão vendo que não tem nada demais, não é nada muito mirabolante, né? Então, para quem está me ouvindo, que é do Rio Grande do Sul ou do Paraná, essa é uma imagem comum, né? Uma térmica e um chimarrão. E isso nos conecta a eles, né? A outro país, a um país vizinho, através de um hábito, né? Através da nossa cultura de tomar chimarrão. Mas o que é o diferencial dessa imagem? Além dessa memória afetiva, de um hábito que nos une, é o ângulo da foto, as cores predominantes escolhidas e o logotipo do hostel, ali através de um adesivo na térmica. Então, são vários elementos de uma escolha muito feliz, de uma imagem simples, que qualquer um de vocês pode fazer. Então, muito mais do que fotos mirabolantes, são fotos bem pensadas. Isso que faz a diferença. Então, nessa próxima imagem, ainda seguindo com o caso do hostel, se vocês aumentarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que está circulado ali o número de pessoas que tiveram algum tipo de engajamento, né? Que curtiram, enfim. Por que que isso aconteceu? Porque nesse dia, eles fizeram essa postagem, essa é a panorâmica das instalações do hostel, dizendo que muitas pessoas estavam falando para eles que se sentiam incomodadas com as postagens. Que como que eles estavam fazendo postagem, se eles estavam fechados, não estavam recebendo. Então, eles estavam se despedindo da gente e dizendo que iam parar de postar um pouquinho as fotos. Bom, essa foi a publicação que teve mais comentários, mais curtidas, mais engajamento. Até eu mesma, que sou cliente deles, comentei pedindo para que eles não parassem de postar. E esse foi o maior número de intervenções que eu pude ler nos comentários. As pessoas pedindo para que eles não parassem de postar. Porque isso que eles estavam fazendo era uma forma da gente também poder estar lá com eles, da gente também poder ir para o Uruguai, sem de fato estar lá presente, ver as paisagens que a gente tanto gosta, estar no hostel que a gente tanto gosta. E esse estabelecimento da rotina, então, nos gerou esse fato de estar acostumado a ver essas postagens, a vivenciar um turismo de uma outra forma. E isso nos gerou uma dívida de gratidão, como a gente chama. Então, muita gente pediu para que eles não parassem de fazer as postagens. Por causa disso, então, vocês vão ver, então, na próxima imagem, uma postagem que eles fizeram, até não tem nada de mais, como vocês podem ver, um dia nublado, aparentemente frio no Uruguai, mas eles acharam por bem nos agradecer e dizer, então, que como eles receberam muitos pedidos para continuar fazendo essas postagens, que eles iriam, sim, continuar com essa rotina de acolhida através das imagens que eles estavam colocando ali nas redes sociais. Então, até hoje, eles estão fazendo essas postagens. Resultado. Obviamente que eles estão fazendo um processo que a gente chama no mercado de fidelização. Através de uma rotina de imagens, de comunicação com os clientes, eles não só estão gerando um vínculo emocional, como eles estão sendo capazes de nos fidelizar à distância. Ou seja, eles estão se importando conosco, com o nosso bem-estar, e a gente, obviamente, vai seguir sendo cliente desse hostel. Bem, agora nós chegamos no último passo. Se a sua resposta for não para a pergunta, você realmente precisa ou pode receber turistas nesse momento. O último passo, então, é reformular o seu produto ou serviço. Bom, o turismo, em nível global, não só aqui no Brasil, ele parou, passou por transformações muito impactantes e vai demorar ainda alguns anos para se restabelecer. O fato é que, enquanto isso, a gente precisa trabalhar, não é mesmo? A gente precisa ter qualidade de vida, precisa se relacionar com as pessoas e precisa gerar renda. Precisamos todos nos sustentar. Então, mesmo que você não receba, nesse momento, visitas presenciais, você pode, por que não, reformular o seu produto ou serviço. Então, eu trago aqui um primeiro exemplo dessa reformulação. Ele vem dos caminhos orais de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. E aí, nesses caminhos orais, eles estão fazendo entregas de caixas. São caixas temáticas, geralmente entregues em datas comemorativas. E aí, principalmente, quem não está recebendo agora, quem não é ferante, também tem uma possibilidade de renda. Então, a gente tem ali algumas pessoas que fazem a coleta dos insumos, a produção dos processados, monta as caixas e faz as entregas. Então, é uma maneira de trabalhar em grupo. Todo mundo ganha um pouquinho, ninguém fica parado. Enquanto isso, também é uma experiência diferente para o turista. Ele não vai até a propriedade, mas os produtos da propriedade, o sabor, a qualidade da produção, nesse caso aqui, orgânica, chega até os clientes. Então, fica uma dica aí de como é possível a gente sim ainda gerar um pouco de renda a partir da nossa produção rural. Porque, lembrando, o turismo rural envolve famílias e famílias que têm no turismo um complemento de renda e não a renda principal. E, portanto, tem aí uma produção agropecuária. e ela pode sim ser muito bem explorada nesse momento. Agora, nós vamos para o outro caminho, o caminho do sim. Então, se você, a sua família, a sua equipe de trabalho chegaram à conclusão de que sim, vocês podem receber, em certa medida, alguns turistas agora nas propriedades de vocês, nas rotas, nos roteiros, a gente vai falar um pouquinho mais sobre possíveis passos. Então, como você está vendo, os dois primeiros, eles não mudam. Igual, você precisa estudar. Porque, para reabrir, é necessário que a gente faça adequações. E a gente precisa organizar os dados para conseguir se comunicar com os clientes, certo? Por que a comunicação importa tanto? Porque hoje a gente está num momento que a gente chama de sociedade em rede, todo mundo conectado, o acesso à informação mais rápido e mais facilitado. A confiança, através dessa comunicação, ela é gerada antes da prestação do serviço, do consumo em geral. Ou seja, se eu leio algo positivo ou negativo em relação ao teu serviço, à tua propriedade, ao teu produto, isso vai influenciar na minha motivação de consumo. Se eu sei pela internet ou por alguém que o teu produto é bom, eu me sinto mais motivada. Se eu sei antecipadamente que houve algum problema, eu já fico com um pouco mais de receio de fazer o consumo do teu serviço, do teu produto. Isso é o que a gente chama de expectativa antecipada e ela pode ser decisiva no consumo. Mas, apesar de a gente estar num momento de sociedade em rede com uma hiperconectividade, não tem dúvida de uma coisa, o boca a boca ainda é a principal ferramenta de divulgação. Cerca de 60% dessa comunicação, que é o que a gente chama de boca a boca, ela é decisiva para o bem ou para o mal da nossa propriedade, do nosso serviço turístico. Então, invista nele, invista em boas recomendações. E o que eu quero dizer com essa comunicação do como e do quando caso você venha a fazer uma retomada dos atendimentos presenciais? Você precisa informar nas suas redes sociais, por grupos de WhatsApp, Telegram, e-mail? Como e quando você vai fazer essa retomada? Se você não avisa o cliente, ele não tem como adivinhar. Então, avise em que momento você vai passar a receber novamente e como que isso vai acontecer. E aí, eu trago um exemplo aqui, através dessa imagem, é do sítio Buraco Fundo, que fica em Vale Verde, e aqui a proprietária fez essa postagem na sua rede social, para passar a forma como eles estão se adequando para fazer essa retomada de atendimentos. Entende? Acho que aqui ficou um pouco mais claro essa questão da expectativa antecipada e do poder da comunicação em relação à motivação do consumo. Então, se eu sou cliente, eu estou com medo, porque na verdade todos nós estamos com medo agora, a pandemia não está controlada, ela tem efeitos incertos, então a gente tem menos informação do que a gente gostaria e isso nos gera medo. Mas quando eu vejo uma propriedade fazendo essa postagem com uma pessoa que está devidamente paramentada com EPI, que está fazendo a higienização, me dizendo que a propriedade está se preparando para me receber com segurança e higiene, que ela está preocupada com a minha saúde, então isso me gera uma expectativa antecipada muito melhor e me sinto mais motivada a ir nesse lugar do que em algum lugar que não me mostrou nada de diferente do que ele estava fazendo antes da pandemia. Então, postem essa rotina do preparo, comuniquem aos clientes de vocês essa preparação, esse cuidado com os ambientes, com os produtos e com os serviços. Aqui na sequência também é uma outra postagem desse mesmo lugar e é para vocês entenderem que pequenos detalhes importam. Então, aqui eles estão mostrando que eles estavam cuidando na postagem anterior desde o espaço como um todo e aqui nessa imagem estão mostrando que eles estão preocupados com os detalhes, com o atendimento individual. Então, eles estão mostrando os recipientes individuais que eles vão dar para os hóspedes para fazer a higienização das pessoas assim que elas chegarem lá na propriedade. Então, hoje, mais do que nunca, todos os detalhes importam nessa comunicação antecipada de retomada dos atendimentos presenciais. E no meio dessa comunicação, estabeleção uma rotina, né? Também não fique impostando toda hora coisas que remetam ao medo, ao pânico, porque daí talvez pode ser que a gente espante as pessoas, né? Pode ser que elas fiquem com medo de nos visitar. Então, dentro dessa rotina das postagens, faça postagens, digamos assim, comum, né? Aqui a gente tem um exemplo da Quinta da Estância que publicou, então, oportunamente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a sua aquisição de dois selos de turismo, né? E fez uma postagem para que a gente se lembre da Quinta da Estância relacionada à qualidade do meio ambiente, né? Porque essa é uma propriedade que já foi premiada algumas vezes em relação à sustentabilidade. Então, aproveita essas postagens para comunicar o como e o quando você vai retomar os atendimentos para também publicar fotos do seu cotidiano, fotos comemorativas em datas especiais. E aqui, nessa próxima lâmina, vocês estão vendo também uma imagem muito bonita de algo que é muito comum, né? Para quem é produtor. Então, posta também imagens da tua produção, do teu cultivo, da tua criação, das instalações da tua propriedade, né? Então, isso vai gerando uma rotina também de, além do hábito, confiança do cliente em relação a voltar ou a conhecer a tua propriedade. Essa é a nossa última lâmina e ela trata da reformulação do produto. ela também tem uma ligação com o passo anterior que é a comunicação do como e do quando. Então, aqui eu trago um exemplo da Prefeitura de Vinanço Aires, é uma postagem alusiva à Rota do Chimarrão e eles estão postando não apenas essa rotina do preparo da readequação, mas eles estão informando que eles estão sim reformulando o seu produto e o seu serviço turístico, né? Eles estão fazendo alterações e isso é um item que pode e deve ser comunicado ao cliente, né? Então, se vocês até então operavam com uma capacidade para até 30 pessoas, vocês devem, obviamente, nesse momento, ainda nesse ano de 2020, não operar com a capacidade total. Mas, então, qual é a capacidade que vocês vão operar? Comuniquem isso para o cliente, comuniquem se alguns pontos da sua propriedade não podem mais ser visitados, se a forma de consumir alimentação vai ser diferente daqui por diante, se o tempo da visita vai ser mais curto, enfim, tudo isso de bastidor da reformulação do produto, vocês podem e devem passar para as pessoas através de rede social ou de mensagens em veículos que vocês tenham mais facilidade de mais domínio. Bem, esse foi o segundo vídeo de uma série de três que trata de orientações voltadas ao planejamento do turismo rural em face do cenário de crise de 2020. No próximo vídeo, a gente vai ver algumas orientações sobre como é possível e como é necessário reestruturar o produto turístico do segmento de turismo rural. Até mais! Tchau! 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 Tchau!